Salve a corda que transpira seu vestígio divino Sob o túnel de mangueiras e de perfumido lírio O mistério do seu manto, pés de estudos abençoou E a berlinda encantadora, em outubro nos agraciou Ó Maria Imaculada, Mãe do Cristo Redentor Teu domingo dão, sem praça ser santo fruto do teu cantor Processão de fé, mãe de plena luz